Vamos agora falar sobre o radical de Herão ou fórmula de Herão. Então eu vou demonstrar isso de duas maneiras. Então a primeira forma nesse vídeo, a segunda forma sai no vídeo posterior. Ok? Então tem um triângulo aqui de lados A, B e C. A gente fala que a área desse triângulo é da seguinte forma. A área do triângulo é igual a raiz quadrada de P vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C. Mas quem seria esse P? Esse P a gente chama de semiperímetro. O que é perímetro? Soma dos lados. Então o semiperímetro vai ser a soma dos lados dividido por 2. Logo, A mais B mais C é sobre 2. Olha que coisa linda aí, né? Ou não. Será que é trivial demonstrar isso? Então vamos lá. A primeira forma aí. O que a gente vai fazer então para iniciar? Eu vou traçar uma altura aqui nesse triângulo, ok? Isso aqui vale para um triângulo qualquer, tá? Qualquer triângulo vale isso. Então vamos lá. Aqui eu vou tentar traçar a altura. Certo? Ângulo de 90 aqui, né? Beleza. Vou chamar essa altura de H. E agora o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse lado aqui de N. Para quem assistiu o vídeo anterior, esse aqui já deve estar pensando. Hum, ele vai usar a relação de Euclides. Sim, eu vou usar a relação de Euclides. Vamos lá. Então você precisa assistir. Se você não assistiu o vídeo, você tem que assistir o vídeo aí no meu canal. É o vídeo anterior, esse aqui. Relação de Euclides, ok? A gente vai tudo deslizar aquele teorema. Vou deixar isso aqui anotado, tá? Semi-perímetro é o quê? A mais B mais C sobre 2. Agora eu vou apagar isso aqui para a gente ganhar espaço. Vamos lá, vamos lá. O que eu posso de cara falar aqui? Olhando para esse triângulo aqui que eu vou pintar de vermelho, vou falar o que eu posso falar via Pitágoras. Posso muito bem falar que C² é igual a H² mais M². Isolando o M², posso falar então que M² é C² menos H². Segura esse valor. Agora vamos escrever a relação de Euclides. O que diz a relação de Euclides? A² é igual a B² mais C² menos 2 vezes B, vezes esse cara aqui que é M. Não é isso que ela diz? Beleza. O que eu vou fazer? Vou isolar 2Bm. Então eu tenho 2Bm é igual a B² mais C² menos A². E agora a ideia vai ser elevar os dois lados ao quadrado. Olha só, já está começando a ficar feio. Relaxa que eu não vou abrir isso aqui, tá? Pode ficar tranquilo. Ao quadrado. Então eu vou ter o quê? 2Bm² é o quê? 4, 2², 4. B², M². Isso é igual a B² mais C² menos A², A². Então eu consegui aparecer aqui um M². E eu tenho o valor de M². Então vamos substituir. Ficaria o quê? Ficaria 4B² vezes C² menos H². Isso é igual a B² mais C² menos A², A². Vou aplicar a distributiva aqui e ficaria o quê? 4B², C² menos 4B², H². 4B² menos 4B², H². Certo? Correto. E agora? Vou isolar esse 4B², H². Então vai ficar o quê? 4B², H² é igual a 4B², C² menos B² mais C² menos A², A². Olha só que coisa horrível, cara. Que coisa horrível. E agora o que eu vou fazer? Hum, deixa eu pensar aqui. Tá vendo 4B², C²? Eu posso escrever da seguinte forma. Vê se você concorda. 4B², C². Eu vou falar que é 2BC². Tá certo? Só fiz a volta, né? Igual eu tinha aqui. 2BM. Não era 2BM, mas virou 4B², M². Então eu fiz aqui, só que eu volto para o BC. Então eu vou reescrever dessa forma aqui. Você vai ver por quê. Agora a gente vai estar utilizando uma fatoração muito conhecida que você tem que dominar, cara. Que é a chamada... Não sei como é que ela é chamada. Vou te mostrar aqui como é que ela é. Seguinte. A² menos B² é igual a A mais B vezes A menos B. Você já deve conhecer. Caso você não seja familiarizado nisso aqui, assista meu vídeo de fatorações importantes. Escreve aí no YouTube. Fatorações importantes super exatas. Vai estar lá a explicação dela. Beleza? Então essa fatoração aqui que a gente vai estar utilizando. Onde? Nessa segunda parte aqui. Você já tem que saber isso aqui, tá? Então vou partir do pressuposto que você já conhece isso e vou aplicar. Então vamos lá. O que é que eu vou ter? 4B²H² é igual a quê? Tá vendo que esse 2BC... Vou chamar isso aqui tudo de um A. Sem confundir esse A com esse A. Esse A são diferentes, tá? Isso aqui eu vou chamar tudo isso aqui de um B. O que é que tem? A² menos B². Caiu na fatoração. Então eu posso muito bem falar que isso aqui vai ser o quê? Esse A mais esse B vezes esse A. menos esse B. Utilizando a fatoração aí. Certo? Aqui vai ficar pouco espaço. Tem que escrever aqui. Então 4B²H² é igual a quê? Vamos lá. A mais B. Ou seja, 2BC mais... O B seria B² mais C² menos A². Isso foi. Vezes o quê? 2BC A menos B. Menos B² mais C² menos A². Fechou? Tranquilo. Então agora a gente vai trabalhar só com isso aqui. Deixa eu apagar então. Pra gente ganhar espaço. Ok. O que é que eu vou fazer agora? 4B²H² é igual. Você tá vendo que eu tenho... Deixa eu abrir melhor, pra você não ficar embolado. Vou escrever. B² mais 2BC mais C² menos A². Foi a primeira parte. Vezes 2BC menos B² menos C² mais A². Vou escrever assim então. A². Tô abrindo tudo, tá? Abri os dois. A², né? Menos que menos mais A². Aí vai. Menos B². Eu vou botar aqui dentro de parênteses. B² mais C² menos 2BC. Beleza? Entendeu isso aqui, ó? Menos B² menos C². E aí como eu tenho mais, eu posso botar aqui dentro menos. Menos, menos, mais. Você vai ver por que eu escrevi dessa forma. Você faz o jeito que você quiser aqui, tá? Eu tô fazendo assim. Vamos lá. O que eu faço agora? 4B²H² é igual ao quê? Você tá vendo que eu tenho B² mais 2BC mais C²? Isso aqui é o quê? B mais C². Então eu vou escrever aqui, ó. B mais C². Menos A² ainda. Foi. Aqui eu tenho A². E o que eu tenho aqui dentro? B² menos 2BC mais C². Isso é o quê? B menos C², né? Então A² menos B menos C². Não é isso? B² menos 2BC mais C². Justamente isso aqui. Certo? Beleza. E agora o que eu vou fazer? De novo, vou usar a fatoração. Vou chamar esse cara aqui de dentro de A. E esse aqui seria o nosso B. Certo? Porque aparece A² menos B². De novo. Vai ficar o quê, então? 4B², H². Meu Deus do céu. Vai ficar o quê? A mais B. Ou seja, A mais B, B mais C mais A. Vou escrever sendo A mais B mais C. Só botei na ordem. A mais B mais C. Vezes A menos B. B mais C menos A. B mais C menos A. Foi. Próximo caso. Misma coisa. Vou chamar esse aqui de A. Já é A. E esse aqui de B. Vai ficar o quê? A² menos B². Então, de novo, mesma fatoração. A mais B fica o quê? A mais B menos C. A menos B. A menos B mais C, né? Porque fica menos vezes mais e menos vezes menos. Então, fica isso aqui. Foi. Meu Deus do céu. Que coisa horrível. Então, aí. Tá acabando já. Entendeu isso aqui? Espero que sim. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou dividir aqui por 2. Aqui por 2. Aqui por 2. E aqui por 2. Então, eu dividi por quanto, na realidade? 2 à quarta, que é 16. Então, se eu dividir 16 desse lado, tem que dividir 16 desse. Pra continuar a igualdade. Tá certo? Começou lá. Tinha um cachorro lá fora. Mas, vamos lá. Vamos continuar. O que é A mais B mais C sobre 2? É o semiperímetro. Não é? Então, na verdade, isso aqui eu vou chamar de P. Pô, o cachorro tá latindo pra caramba. Que vacilão, hein? Que vacilão. Acho que o cachorro não gosta de matemática. Mas, vamos lá. Eu tenho esse P. Só que o que é B mais C menos A? Vamos lá. Eu não tenho P igual a A mais B mais C sobre 2? Se eu tirar A aqui, subtrair A, o que acontece? Quanto que vale isso? Vai valer o quê? P é igual a A mais B mais C menos 2A sobre 2. E isso dá quanto? E isso daria que P é igual a quê? A menos 2A menos A. Então, ficaria menos A mais B mais C sobre 2. Foi? Mas, se eu tirei menos A desse lado, eu tenho que tirar menos A desse, né? Então, isso aqui seria o valor de quê? De P menos A. Desculpa. No caso do cachorro, eu comecei a viajar. P menos A. Se eu tiro A de um lado, eu tenho que tirar A do outro lado. Então, P menos A valeria isso aqui. B mais C menos A sobre 2. Ali. Então, isso aqui, na verdade, é o P menos A. Certo? Entendeu? Então, toda vez que eu tenho menos A aqui, e o resto soma, é P menos A. Então, aqui que eu tenho menos C, seria o quê? P menos C. Só você jogar ali e testar. Isso aqui seria o quê? Como eu tenho menos no B, P menos B. Foi? Está acabando. Está acabando. Então, eu posso, na realidade, escrever o quê? 4 sobre 16 é um quarto, né? Então, vai ficar B quadrado, H quadrado sobre 4, é igual a P, vezes P menos A, vezes P menos C. Vou botar na ordem, tá? Porque tem o P menos B aqui. P menos B, vezes P menos C. Não é isso? Ufa! Vamos tirar a raiz quadrada dos dois lados. Tirei a raiz aqui, e tirar a raiz aqui. O que que eu tenho ali? B ao quadrado, H ao quadrado, vai ficar o quê? Vai ficar BH, né? Então, eu vou ter BH. E raiz de 4 é 2. Então, BH sobre 2. Isso é igual a quê? Raiz quadrada de P, vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C. Só que, você sabe que esse triângulo, como é que calcula a área de um triângulo? É a base, vezes a sua altura, dividido por 2, né? Então, a base é isso aqui, triângulo retângulo, né? Então, a altura, dividido por 2. Então, isso aqui, cara, é a área, né? Então, eu posso muito bem falar que a área do triângulo, a área de um triângulo qualquer, é igual a isso aqui. Então, a gente demonstra aí o radical geral. Peço desculpa pelo cachorro aí, mas a culpa não é minha, não posso fazer nada. Em relação a minha embolação aqui no P menos A, por causa do cachorro, desculpa de coração. Espero que você tenha gostado. Vamos ver agora a segunda forma de demonstrar isso aqui.